E para não ficar nenhuma dúvida, deixa eu mostrar a sequência, o passo a passo que eu sigo para fazer meu café. A primeira coisa que eu faço é dobrar os filtros nessa costura. E por que eu faço isso? Porque senão o filtro não encaixa direito ou fica sambando. E logo depois eu escaldo o filtro e escaldo as jarras, porque isso evita que o gosto do papel passe para a bebida. E aquecendo o método e a jarra evita a perda de temperatura na hora da extração. E no próximo passo eu coloco tudo em cima de uma balança. E por que eu uso uma balança? Porque se eu quero comparar algo, se eu quero fazer um comparativo, eu preciso saber se eu estou colocando a mesma quantidade de água nos dois métodos. E a balança me facilita muito, porque se a minha receita usa 200 gramas de água, é só eu ir colocando água ali até a balança acusar 200 gramas. Fica muito mais fácil. E depois eu mou o café e começo a extração. E para todos os testes eu vou usar água 94 graus, 15 gramas de café e 200 gramas de água. E eu vou usar uma moagem média. E na descrição do vídeo eu vou deixar uma listinha com as regulagens dos moedores, de diversos tipos de moedores que eu tenho aqui em casa, para você ter como uma referência. Mas como saber se a moagem está certa ou não? Uma forma de saber se a moagem está legal é olhando para o tempo que demorou a extração. Tente moer a ponto da extração demorar entre 2 e 3 minutos. Ou seja, se a extração demorou 1 minuto para passar, tente moer mais fino. Se a extração demorou 5 minutos para passar, moa mais grosso. Porque quanto mais fina for a moagem, mais demorada vai ser a extração. E quanto mais grossa, mais rápido o café vai passar. Não existe um tempo ideal para passar o café. Mas a maioria das extrações que eu faço com 15, 20 gramas de café e que passam entre 2 e 3 minutos, costumam me agradar mais. É quase um padrão isso aí. Mas o que vai dizer se o café está bom ou não é o sabor e não o tempo. Aí você pode estar se perguntando, poxa, mas que sabor que eu tenho que sentir para saber se meu café está certo? Calma, calma. Daqui a pouco eu vou passar a lógica por trás do tempo da extração e isso vai ficar mais claro na sua mente. Mas agora vamos para o primeiro teste. Se você gostou desse corte, eu te convido a assistir o vídeo completo no canal principal, que é o Não Sou Barista. Ah, e aproveita para dar o like e se inscrever nos canais, porque é isso que me incentiva a trazer outros vídeos como esse. E eu vou deixar o link do canal principal na descrição desse vídeo.